A NASA planeja suas missões de exploração nos mínimos detalhes. Mas há coisas na escuridão que ninguém pode prever. 4 de julho de 2015. A sonda espacial New Horizons da NASA está a apenas 10 dias de Plutão e a 5 bilhões de quilômetros da Terra. Sua missão é fotografar a superfície de Plutão, coletando novos dados sobre o misterioso planeta anão. O projeto New Horizons é a primeira vez que a humanidade pode explorar Plutão e o cinturão de Kuiper. Tudo dependia daquele momento, depois de 9 anos e meio de voo e sabe-se lá quantos anos de desenvolvimento antes disso. Então, aquela era a hora da verdade. O controle da missão da New Horizons prepara-se para o sobrevoo do mundo inexplorável. Quando ela repentinamente fica em silêncio. Eu recebi uma ligação do meu gerente de projeto. E ele estava desesperado, dizendo, Alan, nós perdemos o contato com a espaçonave. Isso nunca deveria acontecer. A mensagem de fora de alcance no monitor significa que não estão recebendo dados. Aconteceu algo com a sonda ao se aproximar de Plutão. É a pior coisa que pode acontecer numa missão espacial, porque sem comunicação com a sonda você não pode sequer diagnosticar o problema e tentar resolvê-lo. A menos que uma solução fosse encontrada, podia ser o fim da missão. Mais de 15 anos de trabalho duro podem ter sido em vão. Sem comunicação, é impossível obter dados. Dez dias antes do sobrevoo e três dias antes do início da coleta de dados do sobrevoo, nós tínhamos a maior emergência da missão. E o tempo estava passando. Não dá para adiar o sobrevoo. Os especialistas da NASA realizam uma série de reuniões de emergência. Eles acreditam que o problema está nos computadores de bordo da sonda. Eles acabaram chegando a duas possibilidades. Uma delas era o computador principal ter se reinicializado, o que já tinha acontecido a bordo da sonda, então isso não era impossível. Mas uma simples reinicialização não explica a perda permanente de comunicação. A segunda hipótese era a espaçonave ter sentido que havia alguma coisa errada e feito o que foi projetada para fazer, desligar o computador principal e passar tudo para o computador reserva. Se aquilo estivesse acontecendo com a New Horizons, seria a primeira vez em nove anos na viagem da Terra até Plutão. Assustador. Se a sonda passou o controle ao computador reserva, em modo de segurança, a missão inteira está em risco. Em modo de segurança, a única coisa que a sonda faz é cuidar de si mesma. Ela não coleta nenhum dado, nenhuma imagem ou espectro ou qualquer outro tipo de dado. Ela não aponta as câmeras e sensores para Plutão ou satélites. Ela simplesmente cuida da própria segurança. A sonda se torna inútil e continua seguindo rumo a Plutão a 51 mil quilômetros por hora. Mas há uma luz no fim do túnel. Caso o computador reserva tivesse assumido, ele estaria usando uma frequência de rádio e transmissão um pouco diferente. Usando o telescópio de rádio de espaço profundo da NASA, a equipe procura o sinal alternativo da New Horizons. Então, às 3h11 da tarde, apareceu um sinal da tela que diz localizado. Isso queria dizer que a antena tinha encontrado a New Horizons e estava se comunicando com a sonda. Mas a NASA não faz ideia do que aconteceu com a New Horizons no espaço para causar o problema. Testes de diagnóstico acabam revelando o problema. Parece que a espaçonave estava ficando muito confusa. Os computadores estavam tentando fazer várias coisas e salvar informações na memória e enviar comunicações. E acabaram pifando. É que nem quando você abre janelas demais no computador e ele trava. Teoricamente, a New Horizons pode funcionar apenas com o computador reserva. Mas o controle da missão não quer correr o risco. A equipe decidiu reconfigurar a New Horizons para devolver as funções ao computador principal, porque era o computador que estava tocando a missão há nove anos e meio. E era o computador que eles conheciam. A reconfiguração exige desligar o computador e perder contato com a sonda novamente. Desta vez, por uma hora e quinze minutos. Agora, o tempo é um inimigo. Mesmo a velocidade da luz, nossos sinais de rádio levam quatro horas e meia para ir da Terra até a Plutão. E quando a sonda responde, são mais quatro horas e meia. Então, a equipe trabalhou muito rápido para tentar fazer isso, sabendo que só nove horas depois eles teriam a confirmação da New Horizons de que o comando tinha funcionado mesmo. Meu gerente de operações da missão estimou que aquilo exigiria várias semanas de trabalho. No ritmo normal. Mas nós tínhamos que fazer sob pressão, em questão de dias. E fazer direito. Ou perderíamos Plutão. Agora, a New Horizons está tão perto de Plutão que a equipe só pode torcer para que o plano funcione. Esperar para ver se tinha funcionado foi extremamente estressante para a equipe no centro de controle da missão. Três dias após o primeiro desaparecimento da New Horizons, Chega a hora da verdade. Às 10h21 da manhã de terça, a espaçonave volta a responder. Ela estava enviando dados para a Terra. E a equipe teve um momento de alívio enorme, porque o sinal voltou e tudo estava funcionando como devia. A equipe de operação da missão não cometeu nenhum erro sequer em todo esse procedimento, nessa operação. E nós iniciamos o cronograma do sobrevoo, faltando apenas três horas. Os resultados do sobrevoo da New Horizons são impressionantes, revelando imagens lindas e inéditas do planeta anão gelado na extremidade do nosso sistema solar. No fim das contas, nós mapeamos o sistema de Plutão, Plutão e suas luas, nos mínimos detalhes. O líder da missão, o pesquisador-chefe Alan Stern, disse que foi o momento Apolo 13 da equipe. Todo mundo se uniu e realmente deu o melhor de si. Nós viajamos a uma velocidade superior a 51 mil quilômetros por hora por nove anos e meio. Alcançamos nosso objetivo apenas 97 segundos adiantados depois de uma jornada de nove anos e meio. Isso que é pontaria. O que é o melhor? E aí